Bom, meu nome é Gerson de Oliveira Mourinho, tenho 40 anos, casado, dois filhos, trabalho com voleibol há 18 anos. A minha história no voleibol vem desde a formação até o alto nível, até o rendimento. No rendimento profissional eu trabalho há 10 anos e os outros 8 anos eu trabalhei na formação. Com a base também, 9 anos na seleção brasileira. Teve a oportunidade de trabalhar com vários jovens que estão jogando hoje na seleção que foi campeã olímpica. Chegando hoje aqui, vendo a grandeza do clube, a quantidade de modalidades que tem. No Brasil é só concentrado no futebol e as outras modalidades não, mas eu estou muito animado, eu acho que é uma estrutura maravilhosa, das melhores do mundo, posso falar pelos lugares que já passei. As estruturas físicas são excelentes e acho que pode ser desenvolvido um grande trabalho aqui no esporte com o voleibol. O esporte vai entrar na quadra para vencer sempre. Venham para cá, venham para o pavilhão assistir os jogos. Vocês não vão se arrepender, vão ver um time que vai entregar tudo dentro de campo para conseguir a vitória para vocês, para o esporte. O jogo é jogado, mas não vai ter possibilidade de qualquer jogador do esporte ou a minha pessoa entrar na quadra sem o espírito de vitória, de querer a vitória a qualquer custo. Venham participar com a gente, vocês não vão se arrepender, vão ver um time que vai entregar tudo dentro de campo para conseguir a vitória para vocês, para o esporte. O jogo é jogado, 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 jogado!